Não vou, eu pego essa porta, essa pedra tá sendo muito assustada, cara. É, que ele escorreu porra, cara. Apertei para uma pontinha. Porra, eu queria virar porra, maluco. Como é que ele porra aqui? Tirado com as cobras, olhem pra baixo. Ficou gelado, né? Ficou gelado. Ó uma ameaça. Até o mirante e além. Segundo o Didine, quer saber o que tem além do mirante. Quem? Tá vendo direto?